Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Morre em Belém aos 79 anos, cônego Davi Laredo. Serviço do Disque Denúncia recebe dezenas de ligações. 80% das lombadas existentes em Belém são irregulares. Encontro de formação de dirigentes de peregrinação dá início à evangelização do Sírio 2014. Feira de Artesanatos reúne em Belém mais de 400 artesãos. E no quadro de economia vamos falar sobre investimentos em concursos públicos. Hoje é terça-feira, 26 de agosto, Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando de combate à corrupção eleitoral. O Disque Denúncia Eleitoral já recebeu mais de 50 ligações sobre irregularidades praticadas por candidatos políticos. As denúncias foram enviadas ao Ministério Público que apura os casos. A denúncia chega através do telefone, seja pelo 0800 ou WhatsApp. Depois é enviada para o Ministério Público Eleitoral. No Pará, a doutora Alam Mansur está entre os quatro procuradores eleitorais que recebem as denúncias. Propaganda eleitoral irregular também é feita para convencer quanto mais eleitores, melhor. Crime eleitoral, compra de votos também tenta convencer muitos eleitores, tenta ganhar esses eleitores. Então, normalmente são crimes e irregularidades praticadas publicamente em busca de alguns eleitores. 10, 20, 30, 100, uma comunidade inteira. Enfim, então por isso que é importante que o eleitor sempre fica sabendo dessa irregularidade. É importante que ele possa trazer essa denúncia ao Ministério Público para que possamos tomar as providências. E quanto mais informações o eleitor trouxer, se puder trazer foto, vídeo, testemunha, indicar quais pessoas estavam presentes, em que dia, em que local existe uma propaganda irregular, por exemplo. Isso vai facilitar. A participação da população paraense através do Disque Denúncia ocorre desde 2002. Este ano foi implementado o WhatsApp como uma nova ferramenta para também receber as denúncias. Os números são 0800 09 60 003 ou WhatsApp 8403 5255. Para que a denúncia tenha fundamento, é importante que a população conheça as leis eleitorais. O que é permitido e o que não é permitido durante as propagandas. Para isso, a justiça disponibiliza o endereço na internet www.justiceeleitoral.jus.br. Lá está disponível o manual da propaganda eleitoral. É bem interessante também que a justiça eleitoral está dando uma resposta bastante rápida nos processos que o Ministério Público ajuíza, com multas de acordo com a gravidade daquele caso. Eu acredito que com isso se vai exercendo a cidadania e também os candidatos, alguns deles que insistem em cometer irregularidade, vão verificando que a irregularidade não vale a pena. Porque ele pode cometer, mas a multa que ele vai pagar e o risco de cassação de registro, se houver uma repetição de uma multa ou se tiver um ilícito bastante grave, é bastante claro. E ele pode ter o risco de perder esse mandato, mesmo se ele for eleito. Então, é por isso que é sempre importante que o cidadão fiscalize, encamine a denúncia com o máximo de informações possíveis, para permitir que essa denúncia seja levada à justiça e que o candidato seja condenado. Entre as principais denúncias estão a propaganda irregular e a compra de votos. Nas últimas eleições foram mais de 900 enviadas ao Ministério Público. E ainda falando sobre as eleições, o Tribunal Regional Eleitoral divulgou o número de eleitores que fez a solicitação para votar em trânsito nas eleições 2014. Para as eleições deste ano, foram mais de 7 mil solicitações para o voto em trânsito. Para o primeiro turno das eleições foram realizadas 1.272 solicitações de voto para outros municípios paraenses e 2.506 para votos em outros estados. Caso haja um segundo turno, foram feitas 1.126 solicitações para votos no interior do Pará e 2.429 para outros estados. Os eleitores que solicitaram o segundo turno poderão participar das eleições apenas em cartórios localizados, em capitais ou em municípios com mais de 200 mil eleitores. O pleito deste ano vai eleger candidatos para os cargos de presidente, governador, senador e deputados estaduais e federais. Mas os eleitores que solicitaram o voto em trânsito escolherão apenas os candidatos à presidência e assim ficarão em dia com a justiça eleitoral. E agora nós vamos falar de uma irregularidade muito comum nas ruas de Belém. Na região metropolitana, 80% dos redutores de velocidade são construídos pela população. São lombadas que estão completamente fora dos padrões do Código de Trânsito Brasileiro. As lombadas irregulares estão espalhadas por todo lugar, principalmente nas áreas periféricas. Nesta rua do bairro da Cremação, após a pavimentação, a companhia de transportes instalou redutores de velocidade. Mesmo assim, os moradores colocaram uma lombada. Nesta outra, sem fluxo intenso de veículos e com menos de 1 quilômetro de extensão, há três lombadas. A situação segue neste outro trecho. A lombada feita em concreto está se desfazendo e deixando os buracos no asfalto. O morador tenta explicar. O rapaz quebrou isso aí um pouco, tirou mais ela aí. Porque estava muito alto. Estava muito alto. As lombadas são feitas fora dos padrões do Código de Trânsito Brasileiro e viram um verdadeiro obstáculo. Elas nunca são agradáveis para carro nenhum, né? É complicado quebrar o carro. Eu, por exemplo, vou ter que fazer um serviço hoje, marquei, passei, porque o feixe de mola escorregou. O carro está penso. Para os moradores, o que importa é a sensação de segurança. Passava demais o carro rápido, né? E é demais criança, muita criança. Correu por isso, corria risco, né? Aí eles botaram. Acharam melhor botar, né? E na busca por segurança, os moradores colocam os motoristas em risco. Na verdade, a população ansia pela segurança, né? Ela quer uma segurança, ela quer circular com uma maior facilidade. E o acesso de velocidade, né? A pessoa acha que a lombada vai resolver. Qualquer sinalização, qualquer pavimentação na via, a primeira coisa é se pensar logo numa lombada. Para dar para reduzir a velocidade. Então, se ela for implantada corretamente, você reduz a velocidade e dá segurança para o morador daquela área. Se colocar irregularmente, você vai causar um acidente. Talvez, em vez de ajudar, vai prejudicar muito mais. Para instalar uma lombada, é necessário protocolar um ofício no órgão de trânsito do município com assinaturas da comunidade. Após avaliação, algumas, se forem mesmo necessárias, podem permanecer, mas devem ser adequadas. A lombada, ela é colocada no mínimo 15 metros de um cruzamento, né? Ela tem uma altura padrão, né? De uma largura de 1,50, que é o mínimo de uma lombada, com uma altura de 8 centímetros. E um tamanho de 3,70 com uma altura de 10 centímetros. Então, se você constrói fora desses padrões, você não está dando segurança nem para o condutor e nem para o pedestre que está andando. Por quê? A função da lombada é para você passar, reduzindo a velocidade, passar de uma forma confortável. Uma lombada irregular, você tem um choque. Você vai danificar o veículo, você pode perder o controle do veículo e causar um acidente com ele próprio e também causar um acidente com quem está na calçada, quem está transitando em uma bicicleta. Além do que o pedestre, o cadeirante, também tem a dificuldade de se locomover para que a lombada seja irregular. Cerca de 200 pessoas interditaram o quilômetro 230 da BR-222, no município de São Félix do Xingu, próximo a Marabá, no sudeste do Pará. A Polícia Rodoviária Federal afirmou que o protesto é de um grupo de moradores de um residencial por conta de obras de saneamento não realizadas. De acordo com os manifestantes, um acordo entre o governo municipal e a empresa de abastecimento de água da região foi feito há três meses com o intuito de melhorar as condições de saneamento dos moradores. Entre as medidas estaria o tratamento de água e esgoto, drenagem e pavimentação. Segundo a PRF, ainda não há previsão para a liberação do trecho da rodovia. E agora vamos falar de economia. Todas as terças-feiras, nós recebemos o planejador financeiro Pedro Loureiro para tirar as suas dúvidas. Hoje ele está com Patrícia Nascimento e falará sobre concursos públicos. Será que vale a pena deixar o emprego para se dedicar apenas aos concursos? Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. Já que você já iniciou com essa pergunta, o Pedro já pode responder para a gente. Será que vale a pena, Pedro, deixar o emprego largar tudo para se preparar para um concurso público? Olha, isso é realmente uma coisa que muita gente faz. A gente sabe a história dos casos de sucesso, né? Quem largou, conseguiu passar num bom concurso e tudo deu certo. Mas a grande maioria acaba tendo problema. Por quê? Você sai do mercado, fica sem renda, se afasta, você sai de uma posição numa empresa e consome todos os seus recursos, às vezes até o dinheiro, você vende alguma coisa para viver daquilo até passar num concurso. O que é que acontece? É uma minoria que passa no concurso. Tanto que a gente vê a disputa por vaga é 50, 100 para uma vaga. Ou seja, 50 para uma vaga, um vai passar, 49 não vão passar. E se você que largou o emprego, queimou suas economias, vendeu o carro, fez uma série de despesas para viver um, dois, três anos apenas estudando, se você tiver nesses 49 que não passaram, você vai ter que retornar para o mercado numa condição inferior. Com certeza você está afastado, sem trabalhar. Você vai procurar uma vaga, muitas vezes já com algum problema financeiro e não passou no concurso. Ou seja, a melhor solução, de fato, é quando você consegue combinar. Você estuda e ao invés de abrir mão do seu emprego, abra mão da farra do final de semana, abra mão da bola, do churrasco e vai estudar nesses horários. Isso é uma combinação melhor. É claro que, ah, mas eu vou ter menos tempo para estudar. Óbvio, terá menos tempo para estudar. Mas, em compensação, você tem uma caminhada mais segura. A gente lembra você aí de casa que para participar conosco, basta você ligar para o 4006-9211, você diz a sua dúvida, sua pergunta e o Pedro responde aqui ao vivo. Agora, Pedro, tem aquelas pessoas também que não estão trabalhando, estão desempregadas e aparece um concurso público, abre um edital. Como é que essa pessoa deve se planejar, deve continuar nessa situação e se preparar? De que forma, uma vez que não está trabalhando, não tem como ter recursos para pagar um cursinho, preparatório, coisa desse tipo? Ou deve mesmo procurar um emprego, tentar conciliar? O que a pessoa deve fazer? Olha, algumas profissões, algumas atividades profissionais, o próprio dia a dia já dão a você um pouco de conhecimento, claro que não tão substancial assim, mas lhe dão um certo conhecimento que você pode aplicar no próprio concurso. E lhe dão uma tranquilidade financeira. É muito bom quem está ativo, produzindo, até a cabeça ficar melhor para você sentar e estudar. Eu sou contra essas situações que as pessoas dizem, não, eu vou só estudar porque eu tenho que passar no concurso. Às vezes a cabeça fica tão pressionada que você não consegue até assimilar com uma certa tranquilidade. Então, se você está desempregado, continue procurando emprego e aproveite, claro, esse tempo que está um pouco mais ocioso para dar uma carga no estudo. Mas procure o emprego. Estar no mercado é bom, mesmo porque, vamos lembrar o seguinte, lamentavelmente, passar no concurso não significa ser chamado. Isso daí acontece em todas as esferas, municípios, estados, o próprio governo federal, que é muito menos comum, diga-se de passagem, mas ocorre. Abre o concurso para X vagas, o concurso, por exemplo, tem uma validade de dois anos e ele não chama ninguém. Pode até prorrogar por igual período e continua sem chamar. Se isso acontecer e o concurso expirar, você não será chamado. Vão fazer novo concurso. Então, não vale tanto a pena assim você abrir mão da sua vida em função de um concurso que você pode ou não passar e passando você pode ou não ser chamado. São muitas variáveis para você sair do mercado e abrir mão das suas economias. Agora, existem aquelas pessoas que são chamadas de concurseiros, fazem todo e qualquer concurso que aparecer. E existem aquelas também que se preparam para um único concurso de uma grande instituição com um salário bem razoável. O que você aconselha nesse sentido? Fazer essa opção de se preparar para um único concurso por muito tempo ou fazer os que aparecerem? O que acontece? Eu acho que, na verdade, nenhum nem outro para a maioria. Claro que se você tem uma carreira específica, com uma carreira jurídica, você não tem muitas opções. É na carreira jurídica que você tem que buscar. As outras pessoas, tem gente que atira para tudo quanto é lado. É muito melhor você, claro, fazer mais de um concurso, tentar mais de uma vez, mas focar em carreiras similares. Você busca similaridades. E também não adianta você, não, eu quero fazer um concurso para um órgão X, federal, que lá o salário é 15 mil reais. A disputa, com certeza, será muito maior. É muito mais tranquilo você, por exemplo, buscar uma oportunidade em um concurso estadual. Muitos estados, o regime jurídico único, prevê seis horas diárias de trabalho. Ou seja, você garante um salário que não vai ser tão alto quanto um emprego federal muito específico, mas você já garante um salário e garante o tempo, a possibilidade de continuar estudando para um concurso mais adequado, que você sonha mais, melhor remunerado. Ou, quem já ficar satisfeito com esse concurso, lembre, você pode passar, digamos, num concurso estadual, 30 horas semanais das suas seis horas diárias, você pode continuar trabalhando em outros lugares ou mesmo tendo uma empresa. O servidor público, em várias carreiras, ele pode ter empresa. Ele não pode ser o administrador. Então, no contrato social, existe um outro administrador. Mas ele pode ser sócio. Então, é uma combinação que você pode fazer. Acho que a estratégia, a melhor estratégia, é você definir o seu objetivo, as suas possibilidades e não sair descartando as coisas, como vou descartar um emprego ou vou descartar um concurso só porque a remuneração é menor. Porque quando a gente olha no edital, é comum encontrar a remuneração inicial, R$ 1.500. E a pessoa acha que vai ganhar aqueles R$ 1.500 para sempre. Você tem acréscimos adicionais. Então, pega o edital, entre no site do órgão, que lá diz como é o encarreiramento e como é a lei de criação e com isso você consegue descobrir quais são as reais possibilidades de remuneração. Então, faça uma estratégia. Não estude simplesmente por estudar, para fazer um concurso e sem analisar todas as possibilidades, todos os concursos que você pode, quem sabe, aproveitar. É preciso também ter afinidade com o cargo a que se candidata, não é, Pedro? Imagine você fazer um concurso, passar num concurso para algo que você não gosta. Ao mesmo tempo que é uma felicidade por você ter passado num concurso, ter emprego para o resto da vida, é um castigo, né? Você todo dia acordar e fazer o que você não gosta. Então, estude e passe naquilo que você imagina que, de fato, pode te fazer feliz. Porque só o dinheiro não adianta. O dinheiro é parte da solução. A solução é você desenvolver uma atividade com prazer e que você acha que está sendo útil. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação. A gente lembra você de casa que o Planejador Financeiro Pedro Loureiro está conosco todas as terças-feiras falando de um tema de economia. Se você quiser sugerir um tema, você pode ligar para o 4006-9211. Marcos. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Pedro. A primeira parcela do 13º salário foi liberada para aposentados e pensionistas do Pará. De acordo com o Departamento Intersidical de Estatística e Estudos Socioeconômicos do Pará, a primeira parcela do 13º salário de aposentados e pensionistas começa a ser paga ainda esta semana. O pagamento será para assegurados que recebem até um salário mínimo e possuem o cartão com o final número 1. A segunda parcela será paga no final do mês de setembro e início de outubro, quando serão descontados os valores referentes ao imposto de renda. O valor do seguro para carros aumentou em 20% este ano. Um dos fatores que influenciou neste aumento foi o roubo de veículos. O elevado número de veículos roubados ou furtados causou um aumento de cerca de 20% no valor dos seguros para automóveis, já que entre 65% e 70% dos gastos das seguradoras estão relacionados com esse tipo de ação. Segundo dados da Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização, no primeiro semestre de 2014 foram roubados 266 mil veículos no Brasil, 39% a mais do que no mesmo período do ano passado. O IBAMA, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o Grupamento Aéreo de Segurança Pública do Pará e as Polícias Militar e Federal iniciaram hoje a Operação Óbitos Sempre Verde em combate ao desmatamento no município do oeste do Pará. A ação segue até o final desta semana. Os fiscais deverão sobrevoar as áreas que possuem focos de desmatamento com a intenção de fazer reconhecimento das áreas de plano de manejo florestal. A operação teve origem a partir do aumento dos índices de desmatamento no município divulgados pelo relatório mensal da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e do Programa Municípios Verdes. Se crimes ambientais forem detectados, os responsáveis serão autuados e terão a área embargada. A estiagem no Pará é motivo de alerta de queimadas em muitas regiões do Estado. A Defesa Civil se mobiliza para prevenir esses acidentes. De acordo com o Sistema de Meteorologia da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, os índices mensais de chuva reduziram com relação ao primeiro semestre. O mês de setembro deve registrar um baixo índice de chuvas no sul do Pará. Já na região nordeste do Estado, os próximos meses serão irregulares e o índice de chuva será mais baixo do que o esperado. O clima também fica abafado devido às temperaturas elevadas no ar. O tempo seco e a falta de chuva podem contribuir para o aumento das queimadas em todo o Estado do Pará. As crianças Assurini internadas desde o último sábado no Hospital Universitário Barros Barreto, em Belém, apresentam estado de saúde estável. Das cinco crianças indígenas que deram entrada no hospital, três delas estão no setor de pediatria e outras duas já retornaram à aldeia. Na região de Tucuruí, uma equipe da Secretaria Estadual de Saúde foi até a aldeia fazer a coleta de material para testes e identificação dos vírus da gripe A e de cada coqueluche. O primeiro resultado dos exames foi negativo para as duas possibilidades. O Laboratório Central do Estado e o Instituto Evandro Chagas ainda estão processando exames para investigação para outras doenças causadas por vírus. Os resultados devem sair nos próximos dias. Hoje, como a dica da saúde do dia, vou falar sobre a prevenção nas doenças cardiovasculares. Sabemos hoje que as doenças cardiovasculares são as que afetam a maioria da população e que levam a grande morbidade e mortalidade no nosso meio. Hoje não atinge só os homens, atinge também as mulheres. Com isso, a necessidade da prevenção e dos exames preventivos. A partir dos 40 anos, todas as mulheres e os homens já devem fazer o seu risco cardiovascular. O que mais leva a acidentes cardiovasculares, sabemos hoje que é a má alimentação e as doenças genéticas. Quanto à má alimentação, nós podemos melhorar essa alimentação através de evitar frituras, gorduras, as carnes muito gordurosas, sedentarismo, o fumo, o excesso de álcool. Sabemos que esses fatores associados ao estresse e à perda do sono e aos fatores de excesso de trabalho, eles levam ao paciente a ter as doenças cardiovasculares mais precocemente. O que deve ser incluído na nossa alimentação para prevenir o aumento do nosso colesterol, geralmente na fração do nosso LDL, que é uma fração que está implicada hoje na aterosclerose, que é a deposição de gordura nas artérias. Então, tudo isso é realizado com uma alimentação balanceada, à base de carnes magras, principalmente as carnes brancas, frutas, legumes, oleaginosas, que são os grãos, a nossa castanha do Pará é maravilhosa, a nossa aveia, pode ser utilizado também a outros tipos de oleaginosas, como as nozes e etc. Bem, associado a isso, os fatores como exercício físico, com moderação irregular, é muito importante. Controle da pressão arterial, o controle da diabetes, realizar a ação da dosagem da glicemia, que dosa o diabético pelo menos duas vezes ao ano, tudo isso implica numa forma de vida mais saudável e protetora para nós. Essa é a dica desta semana. Até a próxima. O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado do Pará recomendaram a suspensão de qualquer licença ou autorização para a empresa de pesquisa energética realizar estudos para hidrelétricas na bacia do rio Trombetas, no noroeste do Pará. Marcos, a autorização foi enviada para a Secretaria de Meio Ambiente do Pará, com caráter de urgência, para que ela suspenda a autorização cometida à empresa de pesquisa energética. Essa recomendação também foi enviada ao Ibama e ao Instituto Chico Mendes para que eles se abstenham de autorizar qualquer medida futura. Segundo o Ministério Público, a Convenção Internacional do Trabalho, na Convenção 169, diz que sobre a construção de qualquer hidrelétrica, é necessário, antes, fazer a consulta prévia das comunidades. E no caso do rio Trombetas, aqui no noroeste do Pará, no local da construção da hidrelétrica, estão comunidades quilombolas em processo de titulação de terra, povos indígenas e áreas de conservação ambiental. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. A Defensoria Pública irá realizar, em Cametá, no nordeste do Pará, um mutirão carcerário na área de execução penal, nas próximas quinta e sexta-feira. O mutirão deve avaliar a situação de processos de 150 detentos. A análise pretende identificar se os presos possuem direitos a benefícios, como a progressão de regime. O mutirão em Cametá terá participação do juiz Cláudio Rendeiro, de representantes do Conselho Nacional de Justiça e advogados da Superintendência do Sistema Penitenciário, aqui do Estado do Pará. Na região metropolitana de Belém, o mutirão carcerário do CNJ em plena atividade até o dia 29 deste mês. E você acompanha ainda nesta edição Morre em Belém, aos 79 anos, Cônego Davi Laredo. Encontro de formação de dirigentes de peregrinação dá início à evangelização do Sírio 2014. Feiras de artesanatos reúnem em Belém mais de 400 artesãos. Uma partida de futebol interreligiosa pela paz, pela integração religiosa e racial em honra ao Papa Francisco. A iniciativa foi apresentada oficialmente ontem no Vaticano e a partida acontecerá na próxima segunda-feira, dia 1º de setembro, no Estádio Olímpico de Roma. Dois times com muitos campeões entrarão em campo numa partida amistosa em favor da paz. Jogadores de várias nacionalidades já aderiram à iniciativa. A arrecadação será destinada ao projeto Uma Alternativa de Vida, em favor da paz e da solidariedade entre os povos. Ezequiel Lavetti, Andréa Pirlo, Leonel Messi são alguns dos jogadores que entrarão em campo a favor da paz. A iniciativa foi inspirada pelo Papa Francisco e organizada por Javier Zanetti. Faleceu hoje, aos 79 anos, o cônigo Davi Laredo. Ele estava internado na UTI do Hospital Beneficente Portuguesa, em Belém, e foi pároco da paróquia de Nossa Senhora da Conceição, no bairro da Cidade Velha, por mais de três décadas. O cônigo Davi Laredo foi ordenado sacerdote em 1968, na cidade de Garanhuns, em Pernambuco. Ao chegar em Belém, atuou na paróquia de São Judas Tadeu. Passou 38 anos de sua vida sacerdotal como pároco da paróquia Nossa Senhora da Conceição, no bairro da Cidade Velha, e um ano como vigário paroquial. No último dia 29 de junho, ele completou 46 anos como sacerdote. Ele estava internado no Hospital Beneficente Portuguesa, em Belém, há mais de três meses e há mais de um mês na UTI. Ele faleceu nesta madrugada. O local do velório é a Igreja de Nossa Senhora da Conceição. O sepultamento, que também será no interior da igreja, está marcado para amanhã. Sírio de Nazaré 2014. Na noite de ontem, a Missa do Mandato marcou o início das peregrinações do Sírio de Nazaré deste ano. A missa foi presidida pelo arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira, e concelebrada pelos bispos auxiliares, Dom Teodoro Mendes e Dom Irineu Romã, e pelo arcebispo emérito, Dom Vicente Zico, e ainda por padres da Arquidiocese. Durante a celebração, as imagens de Nossa Senhora de Nazaré, que serão levadas pelos peregrinos das paróquias da Arquidiocese, aos lares das famílias de Belém, nos 15 encontros de evangelização que antecedem o Sírio, foram abençoadas. Também receberam a benção os próprios evangelizadores. A chamada Missa do Mandato marca o envio dos peregrinos e o início das atividades de evangelização do Sírio de Nazaré. A expectativa é de que cerca de 120 mil famílias sejam visitadas este ano. O tema do Sírio 2014 é Ensina teu povo a rezar. Ó Mãe de Fé, Nossa Senhora de Nazaré, Tu és a minha... E no último domingo aconteceu o encontro de formação de dirigentes de peregrinação no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia. Esse é o início do trabalho de evangelização nos lares das famílias paraenses. Orações e cantos marcaram a manhã de formação dos dirigentes de peregrinação, um importante evento previsto no calendário dos sírios de Nossa Senhora de Nazaré. As peregrinações são uma grande campanha de evangelização. Ano passado atingimos mais de 120 mil famílias. Queremos alcançar um número maior neste ano. É uma grande alegria, porque é o caminho como se fossem formiguinhas espalhadas por todo lado para levar a boa nova do Evangelho, conduzidas pelas mãos de Nossa Senhora. É nessa alegria que nós fazemos este encontro de treinamento dos líderes de peregrinação e que nós os abençoamos para que vivam a sua missão até o sírio. A peregrinação com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré nos lares paraenses começou a ser feita em 1972 com o objetivo de melhorar espiritualmente os devotos para o sírio de Nossa Senhora. Todos os anos, centenas de pessoas são formadas para atender a essa demanda. Este ano, são esperados que 130 mil lares sejam visitados. Ano passado, como foi dito, em torno de 120 mil famílias foram visitadas. Este ano, segundo o Diese, inclusive, se tem a ideia de que em torno de 130 mil famílias serão visitadas. Se nós considerarmos que em cada família tenham 10 pessoas em média, nós teremos aí, se Deus quiser, em torno de 1 milhão e 300 mil pessoas que serão alcançadas por esse instrumento de evangelização que é o livro que está sendo lançado hoje. Cerca de 2 mil pessoas se fizeram presentes na formação. Francisco é dirigente de peregrinação há 5 anos e não esconde o prazer de realizar a ação. O que fica é Jesus forte no nosso coração. E de Léa também realiza as peregrinações há anos e até ensina como se deve fazer. Chega as pessoas, você não quer receber a imagem de Nossa Senhora na sua casa? E as pessoas, né? Quem é que não quer receber, né? Durante a orientação, Dom Alberto citou um pensamento de Papa Paulo VI, ratificado pelo Papa João Paulo II, de que a evangelização passa pelo contato insubstituível de pessoa a pessoa. Aquela conversa de pé de ouvido tão desejada por muitos. E é com esse desejo que os discípulos missionários voltaram para casa no domingo. O público de cinema no Brasil cresceu 10% no primeiro semestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. O dado foi divulgado em relatório da Ancine, a Agência Nacional de Cinema. De janeiro a julho deste ano, cerca de 81 milhões de pessoas foram ao cinema no país. Neste mesmo período de 2013, o número foi de 73 milhões. O filme mais assistido foi a produção americana Rio 2, do brasileiro Carlos Saldanha, que obteve renda de 63 milhões de reais, a maior de todos, aliás, o maior de todos os filmes lançados até agora. E a produção brasileira com maior público foi até que a sorte nos separe dois. Em Alenquer, no Pará, o tempo ficará parcialmente nublado e com pancadas de chuva. A temperatura mínima é de 22 graus e a máxima de 34. Em Macapá, no Amapá, o tempo será encoberto e nublado. A temperatura mínima será de 24 graus e a máxima de 34. E em Viseu, no Pará, o tempo ficará nublado e com possibilidades de chuva pela parte da tarde. A temperatura mínima é de 22 e a máxima de 34 graus. Belém está sediando dois grandes eventos de artesanato, a Feira do Artesanato Mundial e a Terceira Feira Estadual do Artesanato Paraense, que reúne cerca de 400 artesãos. O evento contribui para o reconhecimento nacional da produção paraense. São artes de diversos lugares do mundo, peças bem feitas que encantam quem vê e todas reunidas em um só lugar, no hangar, centro de convenções e feiras da Amazônia, que cedia a Feira do Artesanato Mundial e a Terceira Feira Estadual do Artesanato Paraense. É de grande relevância. Inicialmente, a feira funciona como uma vitrine para mostrar o trabalho de cada expositor. Mas no decorrer das edições, o volume de negócios foi aumentando. Então, os artesãos, na verdade, eles são guerreiros, eles formam uma comunidade. E como na prática, alguns artesãos já tiveram benefícios, eles vão divulgando para os outros colegas. Desde a primeira edição, a gente tomou a iniciativa de fazer a rodada de negócios. Esse ano, a gente tem oito estados que trouxeram os seus lojistas e já fazem a encomenda para o ano inteiro. O evento é uma parceria com a Feira de Artesanato Mundial. O objetivo principal da FAM, da Feira do Artesanato Mundial, é promover negócios de artesanato em cada estado por onde ele passa. Então, aqui, nesse momento, na Fez da Arte Pará, 12 lojistas de vários estados brasileiros, lojistas de artesanato de vários aeroportos brasileiros, que vêm participar dessa rodada para fazer compra no local aqui dentro da feira do artesanato paraense e também levar consigo não só o artesanato paraense que ele comprou, mas ele leva consigo o endereço, o contato dos nossos artesãos paraenses dentro da sua carteira de fornecedores. Estão presentes aqui na feira representantes de 63 municípios paraenses, 15 estados e 22 países. Uma mistura que enriquece o conhecimento do artesão paraense e leva o artesanato do Pará a outros lugares do Brasil e do mundo. Ângela está empolgada com a oportunidade. Olha, ajuda muito, até porque aqui é a divulgação do nosso trabalho, que a gente está, graças a Deus, vendendo bem. Então, a gente deixa nos cartãozinhos, a gente vai conversando com as pessoas e isso é muito bom. A gente já teve outras feiras, essa aqui está sendo ótima, a gente vai conhecendo outras pessoas e é muito legal, acrescenta bem na nossa rendabilidade. Raimundo acompanha os índios mundurucus e reconhece a importância do evento para promover o artesanato indígena. É muito interessante a gente trazer os artesanatos mundurucus e para mostrar para o mundo, para o Pará, que esse povo sabe fazer o artesanato, biojóis, o artesanato com cerâmica e que a Emater não poderia deixar de fora de trazer o povo mundurucu para apresentar isso para a população. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho